Moda e estilo. Oferecimento Nova FAP. Aqui o ensino é superior. Mundo Posto. 3232-9121. Joalheria Matos. Sempre presente. Dueto. 3232-7155. Velbis Teresina. O essencial é ter estilo. Estou aqui na Dueto e vou confirmar nas imagens para vocês o quanto que o inverno é importante e o quanto que o inverno deixa a mulher bem vestida. Não é isso Ricardo? Conforme o que a gente tem visto, Teresina as pessoas costumam usar menos, comprar menos roupa no período de inverno. Mas no entanto a gente percebe que o inverno vem com uma sofisticação muito grande. Fala um pouco desse produto que vocês estão com ele hoje aqui na loja. Nós procuramos sempre fazer menção ao inverno, colocar as roupas com looks invernais, mas de uma forma, peças mais leves, que a mulher use normalmente durante o dia e não se sinta sufocada. Não são roupas quentes, são roupas perfeitamente adaptáveis ao dia a dia da nossa clientela. As sobreposições estão com tudo. E quando a gente fala na moda grunge, que lembra os anos 80, e fica muito bacana com essa camisa de alfaiataria branca, você vê que é uma sobreposição diferenciada. E tudo você encontra aqui na Dueto, uma roupa transada, moderna, para todas as faixas etárias de idade. Se percebe nesse vestido que ele é uma linha bem de alfaiataria, com esse trabalho de bordado, mas é um trabalho de bordado que a gente percebe a sutileza nas pedras, a sofisticação também, por ser tom sobre tom. E é um vestido de coxa alfaiataria, que deixa a mulher sofisticada e bem vestida. Além de evidenciar de uma forma sutil todo o seu corpo. Os babados e os vestidos envelope, a gente sempre vê releituras deles. E no inverno, veio com essa releitura que vocês estão vendo, nesse tom de uva, que é um roxo bem fechado. E isso é um vestido que tem cara de verão, mas principalmente com tom de inverno. E com esse vestido verde, não dá para esquecer a sensualidade da mulher, que lembra a década de 50, com os tomara que caia, e os volumes dos new looks. Então, assim, é uma releitura bacana, sofisticada, e que acredito que a Liz Melo foi muito feliz ao criar esse vestido, e a Dueto em trazê-lo para a sua loja. Camisa alfaiataria, camisa branca, que toda mulher de bom gosto deve ter no seu guarda-roupa. E ela está usando um sobretudo de moletim, que é básico, que qualquer mulher pode ter um sobretudo desse. E pode, sim, ser usado em uma viagem, não necessariamente em uma viagem de muito frio, lógico. Mas é uma peça que vale a pena ter no guarda-roupa. E usando só a calça com a camisa de alfaiataria branca, você está vestida de forma clássica, de forma elegante, e que você pode transitar em qualquer situação. Lógico que a gente não está falando em situação black tie, mas você pode ir desde o trabalho a um happy hour e a um jantar. As assimetrias estão com tudo, né? A gente percebe nessa blusa preta, com detalhe na lateral, e tem todo um diferencial nessa saia, que a gente percebe que ela é um tecido que tem um detalhe molhado, tem um leve brilho, um brilho velado, que são tecidos que a gente chama hoje de tecidos tecnológicos. É uma peça muito desejada por muitas mulheres, e a gente percebe que ela deixa a mulher com glamour, por conta desse brilho velado, e deixa a mulher muito bonita também. E pra você que vai fazer vestibular esse final de semana na Nova FAP, boa sorte. E pra você que vai fazer design de moda, eu estou lá esperando por você. Moda e Estilo. Oferecimento Nova FAP. Aqui o ensino é superior. Mundo Posto. 3232-9121. Joalheria Matos. Sempre presente. Dueto. 3232-7155. Velbis Teresina. O essencial é ter estilo.